Esticar o corpo e trabalhar os músculos de dentro para fora. Também é preciso equilíbrio e controle da respiração para realizar os movimentos com perfeição. E quem disse que o Pilates é exercício só de mulheres? Eu tinha um certo preconceito porque eu pensava assim, normalmente o homem quer fazer musculação, né? Pensa que o Pilates é mais para a mulher e tudo mais. Só que não, o Pilates exigia muito mais de mim, eu percebia, do que na musculação. Bruno procurou o Pilates há quatro meses, depois de uma lesão no ombro esquerdo. Quase desloquei o ombro e daí eu não conseguia, tinha a limitação de alguns movimentos, não conseguia fazer assim, nem assim. E aí com o Pilates eu fui melhorando a amplitude dos movimentos, força, consegui pegar cargas agora, tipo, não conseguia nem segurar um saco de compras. Hoje em dia eu consigo praticamente fazer tudo, consigo dirigir, passear com minha cachorra. O Pilates, ele acaba que meio dividido em Pilates clínico e o Pilates dito como fitness. O Pilates clínico, que é o que a maioria das pessoas tem em mente e ideia do Pilates, é aquele Pilates mais calmo, mais ponderado, mais devagar, mais lento. Mas esse Pilates, ele é indicado para pessoas que querem, procuram Pilates para reabilitação. Quem tem dores de coluna, dores na cervical, reabilitação de cirurgia de joelhos, de ombro, como o Bruno. Mas a vertente mais procurada do Pilates é mesmo a fitness. Famosas como a atriz Isis Valverde, a apresentadora Angélica e as modelos Isabel Goulart e Luisa Brunet são adeptas da prática e exibem corpões modelados. A gente trabalha no Pilates as musculaturas como cadeia, o que seria isso? No exercício que a gente está trabalhando perna, quem está olhando de fora, pensa que a gente está trabalhando só a perna. Mas não, quem está fazendo o exercício, ele sente a contração da coluna, sente a contração dos braços, tem todo um controle muscular global do corpo para realizar o exercício do Pilates. O Pilates pode ser praticado nos equipamentos com a ajuda de molas e no chão, com o auxílio de bolas, faixas e discos de equilíbrio. O bom é que a variedade de movimentos permite um público bem abrangente, que vai de 8 a 80 anos. Já apareceu alunos de 10, 11 anos, às vezes com problemas posturais, de escoliose, de hipercifose, hiperlordose, com dores na coluna. Desde atletas para melhorar o rendimento físico, que já tem um trabalho de musculação e agrega o Pilates para melhorar o alongamento também, para melhorar a capacidade respiratória. Idosos para melhorar a coordenação motora, equilíbrio para evitar quedas também é bem importante. Gestantes com controle do assoalho pélvico, os idosos também, para o assoalho pélvico, para a incontinência urinária. Nossa, quantos benefícios, hein? Então você já sabe, né? Quer melhorar o alongamento, a postura, ganhar tônus muscular e definir as curvas do corpo? É só praticar Pilates. Tchau, tchau.